Cera, praia, 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 praia Cera, praia, praia Cera, praia, praia E aí Fiz a vida de todos os nesses, o nosso morro Eu estou tão foda Oh, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Call me, I'm alive Call me, call me Every, every time Já me limpa, o mundo dança nas tumbas, O descoberto nas tumbas, e aí, juta. Juta, cê se medica, mandou-me, Juta, cê se medica, mandou-me, Que tu veiras, juta, que tu sois lá, de dança. Juta, cê se medica, mandou-me, Que tu veiras, juta, cê se medica, mandou-me, Que tu veiras, juta, cê se medica, mandou-me, All-by-law, all-by-law, I'm gonna go party time, My friends are gonna be at you, Come on, I'm on our way, I'm on our way, She's coming down the town, And I'm just like, baby, Our way, She's coming down the town, My dance with me, Yeah Aay! Tелей, ikan, TEN, 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 HI, SI, SI, 정이, Transcrição e Legendas Pedro Negri